Todos temos os Açores no imaginário. A palavra faz surgir na mente várias imagens, tanto mais se, como eu, nunca cá tinham estado. Uma coisa é certa, não há imaginação que vos prepare para o impacto destas paisagens. Precisaríamos de meses para explorar a fundo os Açores. Por isso quero desafiar-vos a olharem para este lugar de uma perspectiva diferente e a descobrirem um paraíso com um equilíbrio muito próprio. Algo impossível de ignorar é a vegetação, um manto verde mais rico e profundo do que o normal. Reparem como o perfil vulcânico recorta o horizonte e usa o mar para aguçar os contrastes. Se são entusiastas do desporto, o trail running é uma excelente forma de explorar estes trilhos. O mar faz parte do cotidiano suriano, uma relação sustentável com séculos de existência, cuja biodiversidade prospera num ecossistema único no mundo. Umas horas de barco proporcionam algo novo a cada minuto. Mas a história destas ilhas não se conta apenas com maravilhas naturais. Conta-se também através do vasto património cultural cuidadosamente preservado e ouvir agentes desta terra que parecem saber algo que mais ninguém sabe, que transportam os Açores no olhar com uma identidade única, o povo açoriano. Incrivelmente, e como vão poder ver no próximo Views, os Açores são muito mais do que paisagens de tirar a respiração. Não percam o próximo episódio! ORISM